Você sabe como fazer uma instalação de água quente e de água fria para uma pia de cozinha? Esse vídeo eu vou ensinar para vocês passo a passo a instalação da tubulação tanto para a água fria como também para a água quente. Mas antes eu peço para você, já se inscreva nesse canal. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Faça a sua inscrição, é gratuito e acompanhe todos os outros vídeos nosso aqui no canal. Para você fazer a instalação, você precisa entender a diferença entre o tubo de água fria para o tubo de água quente. O tubo de água fria é o tubo de PVC, é esse tubo marrom aqui. Esse tubo é o tubo que suporta apenas água fria. O tubo para fazer a instalação da água quente é o tubo aquaterme. É o tubo de CPVC. Eu estou usando aqui esse tubo aquaterme. O tubo aquaterme é o tubo branco e a marca que eu estou usando para a água quente. Outra coisa que você precisa saber, os adesivos. O adesivo para o CPVC, que é a água quente, é o adesivo da marca Manco. Ele é o tubo verde. Se for da marca Tigre, vai ser vermelho. A cor da cola vai ser vermelha. Para a água fria, é o adesivo plástico para PVC. Então, um para o tubo marrom, que é o adesivo para PVC. O outro é o adesivo para CPVC, que é para o aquaterme. Outra coisa importante. As conexões, para você colar elas no CPVC, para você fazer a colagem, você não precisa lixar nem o tubo e nem as conexões de CPVC na água quente. Então, na água quente, não precisa lixar. A única coisa que você vai fazer é limpar o tubo e a conexão. Já no tubo PVC, para a água fria, você vai precisar sim lixar. Tanto o tubo, como também as conexões. Então, são esses os pontos mais importantes na hora de fazer a instalação. Então, você precisa saber a diferença entre tubo de PVC, CPVC e as conexões. Agora, você vai assistir um passo a passo. Vamos então, agora, começar a soltar primeiramente a tubulação de água quente. Nesse ponto aqui, eu vou colocar uma curva. Não vou usar um cotovelo. Eu vou usar uma curva. Porém, pessoal, para mim poder colocar isso aqui, para que eu possa pôr isso aqui, eu preciso colocar isso aqui antes primeiro. Depois eu não tenho como colocar aquilo. Então, eu já medi o tubo aqui, vai ser de 35 centímetros. Então, já fiz a limpeza. Qual é o próximo passo? Feita a limpeza nas pontas, agora é aplicar o adesivo CPVC. Então, eu vou aplicar o adesivo CPVC aqui, ó. E vou aplicar também aqui, ó. Na parte interna. E você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar ele aqui. E você vai girar um quarto de volta. Girou um quarto de volta. Ok. Aí, ó. Vamos colocar ele aqui, nessa posição. E esse vai ser aqui, ó. Nessa outra posição. Então, eu vou pôr ele assim. Ele vai ter que ficar desse jeito aqui. Então, eu vou colocar ele aqui e vou voltar ele nessa posição. Aplico a mesma coisa. A cola. O adesivo CPVC. E aí, ó. Como eu disse para vocês. Vou colocar ele aqui e vou dar um quarto de volta. Então, ele vai ter que trabalhar aqui, ó. Nessa posição. Ok. Então, vai ser assim, ó. Aí, ó. Beleza. Agora, eu vou soldar ele aqui, ó. E vou mandar ele lá. Então, para isso... Para isso, agora... Vou fazer o mesmo procedimento aqui. Vou... Passar o adesivo em volta. O adesivo aqui dentro, ó. Na parte interna. Vou pôr ele nessa posição. E vou levar ele lá, ó. Ó. Ok. Aí, ele já está lá na posição exata. Agora, vai... Vou fazer o mesmo procedimento na água fria. Então, vou pôr aqui, ó. Só para a gente calcular a distância. Vou pegar esse aqui. Vou pôr aqui. E vamos medir. Vamos pegar aqui e vamos medir. Vamos medir aqui a distância. Ó. Vinte e oito e meio. Vou pegar o tubo. Vou riscar. Vinte e oito e meio. Risquei vinte e oito e meio. Vou usar, então... A ferramenta de corte. Faço o corte. Quando eu disse para vocês. Lixo. Lixo. Essa outra ponta aqui dentro. Temos que lixar também. E aqui também é necessário lixar. Agora, vou usar o adesivo próprio. Que é o adesivo para PVC. Passo o adesivo em volta. E o mesmo. Faço aqui, ó. Na conexão. Uma curva. Feito isso. Aqui eu... Coloquei trinta e oito. Mas vamos ver aqui. Vamos fazer o corte. Faleu. 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 Vamos fazer o corte certo aqui. Acho que não era vinte e oito. Acho que era dezoito. Errou. 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 Aí, ó. Agora, vamos ver se está certo. É isso aqui, pessoal. Então, vou fazer... Aplicar o adesivo aqui. Vou aplicar o adesivo aqui também. E vou colar ele assim, ó. Nessa posição. Aí, ó. Que ele vai ficar assim, ó. Viu, pessoal? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, agora, vou aplicar o adesivo aqui, que já foi lixado. Aqui também já lixei. Aplico o adesivo em volta. E o procedimento é esse aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tá feito. Ok? Já foi colocado a tubulação. Aqui nesse canto, eu vou colocar, pessoal. Um T. Azul. Saída para a meia. Por quê? Porque nesse canto aqui, vai ficar um bebedouro. Tá? Vai ficar um bebedouro aqui. Então, é o que eu vou colocar. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Tá atrapalhando. Ok. Então, o mesmo procedimento. Vou lixar. Lixar também. Vou pegar. Vou lixar. E aí, vamos soldar ele aqui. Ok. Agora, vamos soldar essa parte aqui. Ok. Aí, pessoal. A gente vai soldar ele aqui. Vamos soldar agora o outro pra lá. Vamos soldar esse aqui. Isso aí eu vou ter que cortar aqui ainda. Pegar a talhadeira aqui. E vou ter que tirar, pessoal. Um pouquinho aqui, ó. Mesma coisa aqui em cima. Pra não ficar forçando a tubulação. É, aqui também. Fiz a colocação aqui, ó. Já soldei ele aqui. Tá no lugar certo. Ok. Agora eu vou soldar isso aqui, pessoal. Então, vamos agora na mesma coisa. Adesivo próprio, né? Adesivo CPVC. Beleza. E aí, ó. Colocou, deu um quarto de volta. Ok. Agora, nessa parte aqui, eu vou colocar aqui, pessoal. Vou colocar registro. Então, o registro vai ficar escondido. Ele vai ficar dentro do nosso armário. Então, eu vou colocar ele, como vai ser aqui, ó. A parte da saída aqui do cotovelo. Eu vou colocar ele aqui, ó. E vai ficar nessa posição. Então, eu vou colocar ele aqui nessa posição. Então, eu vou colocar ele no mesmo alinhamento. Então, eu risquei. Agora, o próximo passo é cortar. Eu vou cortar ele aqui. E vou cortar o de água fria aqui também. Ok. Então, os dois estão cortados. Então, agora, eu vou fazer a colocação desses registros aqui. O procedimento é o mesmo, né? Tá limpo, limpo. E vamos aplicar o adesivo. Aplica o adesivo aqui. Aplica o adesivo aqui. Esse aqui é um registro de gaveta. Então, não há posição. Qualquer posição é válida. Vou colocar ele nessa posição aqui, ó. E vou girar. E aí, vou deixar ele aqui, ó. Ele está bem alinhado. Ok. O mesmo eu vou fazer agora com o da água fria. Porém, a cola é a cola própria. Então, o que nós temos que fazer? O que eu disse para vocês? Lixar a parte de dentro da conexão. E a parte externa do tubo. Aplica a cola, o adesivo, nessa parte aqui. E aplica o adesivo nessa outra parte, pessoal. Como é de gaveta, eu falei para vocês. Não tem lado. De pressão existe lado. De gaveta, não. Olha aí, ó. No mesmo alinhamento, ó. Ok. Está no mesmo alinhamento. Aqui. Agora, a gente vai terminar essa parte aqui, pessoal. Então, vamos terminar essa parte. Para a gente concluir essa parte agora, O que eu vou fazer? Eu vou encontrar a altura. Vamos encontrar a altura aqui. Então, a altura. Vou levantar, né? Então, vai ser 65. Porque eu vou subir 5 no solo. Então, a mesma coisa aqui, ó. Então, está nessa altura aqui. Essa altura aqui já é a altura que vem corretamente. Aqui, pessoal. Olha o que vai aqui. Aqui vai... Aqui vai uma curva. Uma curva com saída de meia. Tá? O tubo é 22 milímetros. Saída meia. Então, vamos agora... Medir aqui, ó. Quanto que eu vou precisar. Eu vou ter que colocar o tubo aqui, ó. 9 centímetros. Vou pegar o tubo aqui, ó. Pego esse tubo aqui. E vou cortar aqui, ó. Com 9 centímetros. Vou pegar o cortador de cano. E vou cortar. Ok? Fiz isso. Vamos agora fazer... Vamos agora fazer... Soldar ele. Vamos colar. Ok? Passar a cola aqui. Mesmo procedimento, ó. Coloca aqui e gira. Um quarto de volta. Vamos agora... Vamos agora... Soldar aqui também. Mesmo procedimento. Aplica o adesivo. Faz a aplicação. Passa a... A cola também na parte externa. Coloca nessa posição. E dê um quarto de volta. E aí nós vamos agora... Alinhá-lo aqui. Olha aí, ó. É essa posição que vai ficar... Aqui o nosso... Olha aí. Então é aqui. Pronto. A parte aquaterme. A parte de aquaterme. Que é a parte de água quente. Ela está pronta. Agora vamos terminar... A parte aqui... De água fria. Aqui, pessoal. Vai... Uma... Uma curva. E aqui, ó. Nessa mesma altura. Que é essa aqui, ó. Vai... Uma ponta azul. Então vamos agora... Para a medida. Eu pego aqui. Vejo quanto vai dar. Vai dar... É... 33... 33. Então vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o tubo. E vou... Cortar com 33. O procedimento é o mesmo procedimento. A gente lixa. A gente lixa. Lixa aqui. Pega o outro tubo. A conexão. Essa curva... De 25 milímetros aqui. Aqui também já está lixado. Então vamos agora... Colar. Colar. Então vou ter que colar aqui, ó. Nessa posição aqui, pessoal. Vou abrir um pouquinho mais aqui. 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 Vou aplicar o adesivo aqui. E vou aplicar o adesivo também no tubo. Fez essa aplicação. Vou colocar, então... O tubo. Olha aí, ó. Coloquei. O que vou fazer agora? Agora... Eu vou pegar essa parte aqui. Ok. 65. 65. 65. Vou colocar no eixo aqui, ó. Ok. E eu vou medir. Pode ser 7 que ele sobe um pouquinho. Então vamos fazer o corte. Vou lixar. Vou lixar. Eu já tinha lixado a conexão ali. Bora. O cotovelo, pessoal. É o cotovelo azul. 3 quartos. Aqui. 25 milímetros. Saído pra meia. Com bucha de latão. Evite usar o cotovelo com rosca marrom. Tá? Aplico o adesivo aqui. E aplico o adesivo aqui. E aí, ó. Faço a solda. Agora eu vou fazer essa solda aqui, pessoal. Vou aplicar o adesivo aqui. E aplicar o adesivo aqui também. E aí, ó. Olha aí, pessoal. É isso aqui, ó. Que ele vai ficar, ó. Tá? Essa é a posição. Ok? Isso aqui ele vai levantar um pouquinho. Vou até quebrar aqui, ó. Vai levantar um pouco aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu vou colocar o bujão fechando aqui. Então, pessoal. Toda essa instalação está pronta. Quero que você veja como que ficou. Pessoal. Olha só a instalação. Como que ela ficou. Em volta toda. Ó. Sai ali. E aí, vem. E termina aqui. O que falta fazer agora é apenas a instalação da saída de esgoto da nossa pia da cozinha. Galera, a distância que eu trabalho é sempre 20 centímetros a água fria da água quente. É uma distância muito bacana. Beleza? Se você gostou, então, do nosso vídeo, deixa o like para nós aí no canal. Compartilha esse vídeo. Esse vídeo é muito bom. Outras pessoas poderão aprender. E até lá. Fui. E aí E aí